Dica de ouro da Cozinha da Graça hoje, hoje eu vou mostrar como é que você faz um torresmo bem crocante, tá bom? É muito simples, aqui eu vou mandar. Aqui eu coloquei nessa panela um pouquinho só de óleo de cozinha, coloquei o torresmo aqui em cozinho, coloquei sal puro e mais ou menos uma colher de vinagre. Deixei fritar, porém ele está murchinho, ainda não está crocante, tá? Ele está frito, não está crocante. Para você fazer ficar crocante, você vai fazer isso aqui, você vai escorrer aqui, ó, essa panelinha tem furinhos embaixo, tá? Você vai escorrer. Aqui. Eu estou fazendo um tropeiro hoje, né? Então, aqui, ó, ele está frito, mas ele não está crocante, não está todo craqueladinho, tá vendo? Aí eu vou deixar aqui, eu estou cozinhando feijão, né? Aqui eu estou fazendo a costelinha. Enquanto eu estou fazendo essas coisas, eu vou deixar esse aqui escorrer e ele vai esfriar um pouco. Quando eu estiver terminando de fazer tudo, né? Se ele estiver feito arroz, se ele estiver feito feijão, se ele estiver cozido, se o tropeiro estiver pronto, o que eu vou fazer? Eu vou aquecer esse óleo aqui de novo e volto a fritar as porções. Se eu estiver fritando as porções, a gente vai dar uma pausa e eu volto a mostrar, ok? Aqui, olha, gente, como é que vai ficando as flores, ó. O queijo está tirando o arremesso, olha aqui. Olha como está crocante, olha as bolinhas. Olha lá dentro aqui, ele como é que está, ó. Joga lá no óleo bem quente. Aqui eu vou lá dentro da panela. Olha lá, olha. Isso não pula mais, não, para ficar sem medo. Ele está para focar, olha. Refocando, olha. Refocando tudinho. E é poucos minutinhos, está vendo? Já vamos tirar. Olha, olha. Presta atenção, ele estava frito, porém não estava crocante. Olha isso. Olha, olha aqui. Isso aqui fica muito bom no caldo de feijão, no tropeiro. Fica muito bom com uma mandioquinha. Gente, é isso, ó. Essa é a dica de hoje para a Cozinha da Casa. Segue lá no Instagram. E aí, olha lá. Olha lá. Obrigado.